Bem-vindos ao Ateliê Cinzeiro. Vou fazer hoje uma escultura em argila. Como eu tô começando essa aqui, eu achei interessante que vocês vissem. Assim, desde o começo. Eu só fiz pegar o barro, amassar, coloquei aqui e aí comecei a criar. Olha. Começando a formar uma face de uma pessoa. Começando. Começa. 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 Amém. 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 a pintura dessa máscara que a gente tá fazendo aqui agora, essa boneca ainda não tá seca está mole ainda vou fazer essa pintura aqui eu tenho barbotina branca argila branca e cinza todas essas argilas tem 10% de cinza ou um pouco mais que é o fundente pra quando queimar ficar fixado na peça argila branca argila amarela bem amarelinha essa lilás quase rosa essa bem vermelha bem vermelha e essa aqui que é um tom marrom mas ela decantou tá lá embaixo, decantada vou começar aqui pintar o olho que eu já comecei esse vou começar aqui pintar o olho da nossa pecinha e aí Aproveitando o branco aqui que pintamos o olho Vamos logo fazer o fundo das flores aqui Que compõem nossa peça Que compõem nossa peça Estou passando sobre toda a flor Porque depois eu vou fazer os detalhes Ela vai ser só o fundo aqui Vai ser o fundo branco Vai ser o fundo branco aqui que pintamos o fundo Amém? Amém. 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 Pintando nossa peça aqui com o barro ainda mole, ele se mistura aqui com a cor original do barro, nosso barro, e aí pode dar um tom mais bonito, um tom desses que nós não temos aqui ainda, poderá aparecer. Vou ser revelado um novo tom aqui que nós não temos, porque o nosso barro é terracota. Se acontecer isso aqui não tem problema, depois a gente retira. E aí vai ficar uma cor bem legal. Como ainda está mole, a gente faz isso, esse movimento aqui, ó. E aí dá uma cor linda. Eu gostaria de ser pintada essa cor preta, mas eu não tenho preto ainda. Nem consegui a natural preta, nem comprei o preto ainda. Eu gostaria de ser pintado. Tem problema que ele fique assim, ó, todo manchado, porque depois é todo misturado assim, porque depois eu vou passar. Quando estiver quase seco, eu vou passar arrumando de novo tudo pra deixar tudo certinho. Como eu já pinto em tela, em tecido, muitas outras coisas, aí já tenho a técnica de ver uma cor, de misturar as cores. Aqui eu tenho três cores, tenho o branco, o amarelo e rosa. Só que aqui eu tenho a terracota também, que é a cor do barro. A cor desse meu barro é terracota já. Já é quase a cor do barro queimado. As peças queimadas. Aí misturada com essa aqui vai dar... Quase o tom que a gente precisa. Depois eu vou fazer o contorno dos olhos, vou fazer as flores. Assim vai. Agora eu vou passar aqui... Tomar dúvida entre esse rosa e esse vermelho na boca. Parece amarelo daí, né? Esse é vermelho, bem vermelhinho. Vou passar o vermelho. É vermelho. Não é amarelo, é vermelho. Colocar de pouco. Colocar de pouco. Colocar de pouco. Colocar de pouco. O que a gente vai avalar. O que você pode passar? Um pouco. Neconido. Colocar de pouco. Amém. 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 Agora eu vou fazer a sobrancelha da moça, retocar aqui e passar uma repintura. Não gostei dessa repintura. Tô tirando aqui, ó. Vou passar um pouquinho com água. Tchau, tchau, tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto